Oração a São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjulgue ao Deus, instantemente te pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno, a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amém.